Calendário semanal do Free Fire, amanhã sábado chega o evento desconto gemado trazendo o passe de elite com desconto, na segunda-feira teremos o novo arma royale com essa skin de carga extra, na terça-feira chega a pré-venda do passe de elite com essa skin de chapéu, teremos também um evento de recarga com um diamante esse spoiler do BTS e com 300 diamantes essa moto do BTS, também teremos 3 pacotes na loja que são 3 combinações que os membros do BTS fizeram, na quarta-feira e na quinta-feira sem eventos por enquanto, mas na sexta, no dia 1º de abril, apenas fazendo login, vamos ganhar esse chapéu, um bolinho de arroz, também teremos um evento jogando por 150 minutos, vamos ganhar essa skin do Dom Pisante, também teremos o evento web FF Valley, aparentemente é um evento de fazenda, se liga só, teremos premiações, o rosto colorido e a prancha caça aos ovos, também teremos o evento web Rush Hour Akimbo, que é aquele modo de jogo onde você segura duas armas na mão, no sábado chega o menu Royale BTS, trazendo o token cristal BTS e também o emote lançando o charme, isso quer dizer que não serão todas as skins do BTS grátis, é, depois eu vou explicar isso com mais calma pra vocês, comenta aqui qual dia você mais gostou, não esquece de me seguir, deixa seu like e tamo junto!